...no concurso do Faz Por Ti e já fez um vídeo aqui no canal a mostrar um tenteado com os seus lindos caracóis a sério, eu sou uma sobrinha obcecada com os caracóis dela, não sei se vai perceber são todos lindos e perfeitinhos portanto, hoje nós vamos estar aqui a mostrar-vos duas opções de cabelo encaracolado sim, mas vocês vão gostar porque tem aqui duas opções com dois caracóis diferentes que é muito importante também, para uma festa de Natal, um jantar de Natal, uma coisa festiva, não é? Achas que sim, parece uma boa ideia? Claro que sim, acho Entretanto, a Carolina também tem um canal do Youtube, portanto que não se esqueçam de passar por lá depois de ver este vídeo passem por lá, vejam os penteados dela, os vídeos dela, vale muito a pena Agora, antes de passarmos para o próprio penteado e nós estamos a explicar o que é que vamos querer fazer e o que é que vamos estar a fazer queria só dizer o que é que nós tivemos a usar antes de começar este vídeo portanto, o que é que nós utilizámos para preparar o nosso cabelo e os nossos caracóis coincidentemente, foi a mesma coisa surpresa das surpresas foi então a gama dos caracóis hidratados da Therese Me e depois também temos ali, mostra-te-o a esplomar exatamente portanto, usámos isto para preparar os nossos caracóis e agora vamos começar a explicar os nossos penteados então, a Carolina vai fazer... o que é que vais fazer, Carolina? Eu penso em fazer um semi-apanhado Tem que deixasse a parte de cima mais puxada para trás e pudesse destacar também um bocadinho os caracóis cá Boa, perfeito Eu vou estar a fazer uma... eu vou aproveitar assim para apanhar esta zona aqui da frente mas para deixar os caracóis de baixo soltos também quero fazer assim um semi-apanhado, basicamente e incorporar uma trança que eu normalmente não gosto muito de fazer em cabelo encracolado porque acaba por desaparecer um bocadinho mas é uma forma de, se vocês tiverem freja como eu tenho, neste momento conseguem ver que eu tenho aqui bocadinhos mais curtos e que às vezes é um bocado chato para fazer com que eu lhe encracolado podem usar uma trança para prender isto tudo e ficar tudo muito mais bonito em cima portanto, é isso que nós vamos fazer vamos explicando ainda, ainda estamos fazendo o tutorial portanto, vamos lá começar? Vamos começar! Pronta? Bora! Fantástico! Ok, como é que tu vais começar? Por que parte? Então, eu já apliquei um bocadinho de creme aqui na raiz do cabelo agora vou estar a passar para esta escova assim para trás para puxar bem os cabelinhos e para os palmar Sim, para dar um efeito muito mais esticado na vossa raiz e depois um pouco atrás e depois os caracolos ficam muito mais salientados Exatamente Enquanto ela faz isso, eu vou começar a fazer a minha trança portanto, eu vou, essencialmente, criar aqui um risco ao lado é o meu objetivo, exatamente e vou fazer um risco assim um bocadinho mais fundo para aproveitar mais do cabelo aqui deste lado porque este lado vai ficar solto e então, com este cabelo aqui, eu vou começar por criar uma secção pus o dedo aqui no cabelo e basicamente criei uma secção assim porque eu quero fazer a trança um bocado com esta zona deste cabelo e depois apanhar para trás portanto, com isto eu vou dividir em três secções e vou começar com uma trança portanto, a holandesa, para quem não sabe, é a que passa o cabelo por baixo dele mesmo portanto, vocês podem fazer assim um efeito mais tridimensional com esta trança quanto passam com as laterais por baixo da central esta é a diferença e tu? e eu vou começar então a fazer aqui depois de vocês já terem o vosso cabelo partido ao meio vocês vão começar a fazer uma espécie de rolinho no cabelo nem vocês começam do início do cabelo tentam apanhar um bocadinho do cabelo daqui de baixo e daqui de cima e vão enrolar mantendo sempre a mão muito perto da raiz do cabelo que é o bocado que eu também faço com a trança depois vocês fazerem o vosso rolinho ele fica mais ou menos com as peças assim prendem com estes ganchos aqui ok, portanto, agora que eu já cheguei aqui portanto, eu quero parar mesmo na têmpora vou parar de juntar o cabelo depois conseguem ver que a trança aqui já está formada e eu vou terminar com uma trança normal portanto, a Carolina está ali a pôr ganchos ela desaparece no meio de uma coroa portanto, já terminei a minha trança eu como quer que ela fique assim um bocadinho mais gorda um bocadinho mais que se note a Carolina está a olhar para ali porque há ali um espelho não liguem, nós temos aqui um espelho para as duas agora, o que eu vou fazer é muito simples vou puxar as secções da trança para ela ficar um bocadinho mais gorda e para se notar mais aliás, até vou tirar aqui o gancho porque é mais fácil assim vocês conseguem tornar a trança para aí o triplo ou o quadruplo também se fizerem isto eu não quero que ela fique assim tão grande mas faz uma grande diferença pronto e com isto feito eu vou agarrar na trança vou arrumá-la por baixo dos garacóis essencialmente e aqui por trás vou com dois ou três ganchos já abertos e vou prender em modo cruz portanto, eu vou colocar um e depois o outro cruza e isto é o suficiente para ela ficar presa e depois o cabelo ponho por cima e assim, esconde-se e... bolo! bolo! é tão fácil, a sério, este penteado uma vez que vocês apanham o jeito da trança se vocês não conseguirem fazer esta trança, também não é dramático façam uma trança normal que também faz o mesmo efeito que é muito bonito Mas a partir do momento que vocês apanham o jeito desta trança, é facilinho fazer este penteado, eu prometo. E a Carolina está aqui atrás de mim. Eu já fiz aqui o segundo rolinho, aqui do lado, e eu decidi deixar assim uma franja, né? Fica muito dura, gosto muito. Uns caracózinhos, mas ao final pode deixar como... Exato. E vou prender outra vez com ganchos. Agora, com o penteado já está feito, vou então dar assim um jeitinho para pôr os caracóis no sítio. Portanto, de um lado com o outro. Pega os ganchos. Gostas, Rita? Ficou massa. Com franjinha ou sem franjinha? Eu gosto de franjinha. Diga-me aqui nos comentários. Diga o que é que vocês acharam. Adoro. Eu também gostei. Fica mesmo muito giro. Dá assim uma boa altura? Uma boa altura. Posso? Pode. Tipo, tocar mesmo a mesma coisa. Sei que as pessoas odeiam quando fazem isto aí. Faz a altura, não é? Faz uma criança. Mas acho que fica giríssimo, vira lá de lado. Faz assim um contraste. Cria logo mais altura. E parece que és o cabelo mais comprido, que era o que ela também estava a dizer há bocado. Exato. Porque a partir do momento em que puxam este cabelo e ele cai, parece que este cabelo é muito mais comprido, porque parece que está tudo apanhado. Exato. Faz aquela ilusão. Está muito giro. Gosto muito. E o meu, que está bem mais simples, mas que eu acho que também é uma excelente opção para ter o caracol um bocadinho mais relaxado, não como o da Carolina, mas como o meu. Isto é uma opção muito engraçada também para as festas e para, sei lá, um jantar, uma coisa assim mais engraçada, começou a querer um bocadinho mais arranjada. Acho que é uma excelente opção. Portanto, com isto, Carolina, o que é que achaste? Ah, eu adorei. Adorei. Já fiz um penteado que, pá, está diferente. Gostas? Gosto muito. Vais levar para o teu jantar antes, porque hoje é o jantar antes dela. Ela já vai arranjada. Tente arranjo de penteado. Ela já vai arranjada, já vai perfeita para o seu próprio jantar. Assim sempre, digam-nos aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Digam que penteado é que vocês gostaram também. E se vocês vão espreitar o canal da Carolina, passem por lá. E aí